Eu vou passar 100 dias no Minecraft Black Clover, desbloqueando grimórios e magias, até conseguir 100% da anti-magia. A gente já começa com uma tela meio escura, eu não consigo enxergar nada porque eu ainda não criei o nosso personagem. Eu só tenho um menu por enquanto, e é aqui que a gente começa a selecionar a cor da nossa pele, os nossos olhos e o cabelo que é o mais importante. Óbvio que eu vou pegar o meu personagem favorito, o anão bombado. Agora sim tá até pra gente enxergar, e esse vai ser o personagem que vai passar comigo a série inteira. Mas bom meus caros, a gente precisa começar a conhecer um pouquinho da addon pra entender como é que ela funciona. A gente começa com esse itemzinho, o nosso menu. Eita que eu já tô sendo atacado por javalis, eles são bem fortinhos. E com esse menu a gente pode começar a fazer o modo história, a parte onde eu tento entrar pros cavaleiros mágicos, ou até mesmo comprar itens usando dinheiro na loja. Só que nessa addon tudo tem um requisito. Pra começar o modo história eu tenho que ter nível 5, e pra entrar pros cavaleiros mágicos eu tenho que ter nível 15. Então eu fui atrás de criar nossas ferramentas iniciais pra finalmente começar a nossa aventura. Prontinho. Pelo menos as ferramentas a gente já tem. Começamos no nível 0. E eu tenho uma ideia de como a gente pode começar a evoluir. Na teoria eu preciso começar a brigar contra os NPCs. Será que eles são fortes? Ó, esse aqui por sinal, ele não é tão forte. Ele parece ser um morador. E a gente ganhou 20 XP só com ele. Como dá pra ver, eu preciso ter 100 pra upar pro nível 1. Então talvez compense brigar com NPCs mais fortes. Tipo esse javalis. Caraca, eles já são nível 5. É bem mais complicado de brigar, mas se eu não deixar eles relarem em mim, tá ótimo. A gente já farma comida e também um pouquinho a mais de XP. Boa. Já descobri uma coisa boa. Farmar com javali é ótimo pra gente evoluir e conseguir comida. Olha isso, quem tá aqui. Esse é o cara que tem o mesmo olho que eu. Brigar com ele agora seria uma coisa totalmente burra da minha parte. Olha. Tem um NPC pelo mapa e ele tem um post de julgação em cima. Algum bandido está me ameaçando. Pode cuidar dele por mim? A gente conseguiu pegar uma missão. Qual será que é o bandido? Outra missão. Pode me ajudar? Preciso que alguém dê conta de alguns javalis por mim. Mas cuidado, eles são bem fortes. Por essa aqui eu não sabia. A gente também pode pegar missões pelo mapa pra conseguir evoluir mais rápido ainda. Caraca, eu tô muito animado. Que addon da hora. Tá, vamos fazer então a primeira missão dos javalis. Eu vou ter que encontrar três. Então a gente vai acabar com eles. Naquela área ali embaixo tem um tanto de javalis. Só que se eu ficar aqui de cima, olha que beleza. A gente pode combar todos eles sem que eles nem consigam chegar perto de mim. Eu só preciso acabar com três, né? Então vai ser esses três que eu vou usar pra acabar com eles, pra completar a missão. Beleza, acabamos com o segundo. Só que a minha espada quebrou. A gente vai ter que correr daqui o mais rápido possível e fazer outra espada. Porque eles estão vindo. Bom, a minha única ideia agora é tentar usar o machado e não deixar eles chegarem perto de mim. Nossa, que tenso. Boa, acabei com todos. Caraca, isso daqui foi muito difícil, galera. Eu preciso fazer uma espada urgentemente. E no final das contas, deu tudo certo. Eu ainda consegui lucrar cinco moedas por completar a missão daquele NPC. Apareceu, missão completa. Você recebeu sua recompensa. E ainda eu pei pro nível três. Só com esses dez minutinhos de jogo, já descobri duas coisas bem importantes pra nossa evolução. Eu consigo juntar dinheiro fazendo missões. E derrotar NPCs faz eu par de nível. E inclusive já tem até outro javali aqui atrás. Só que eu acho que não compensa ficar só nos javalês. Até porque demora um cadinho pra ganhar deles. Só que eles dropam comida e ainda me dão XP. Então vale a pena por enquanto só. Só que eu não quero ficar nesse lugar pra sempre. Farmar essas florestas é a pior coisa que a gente faz. Então eu acho que eu vou sair por aí pra encontrar um mundo um pouquinho mais espaçoso. Melhor do que a gente tá aqui agora. É, só que não vai rolar e eu saio nadando. Então, agora temos o barquinho. Então eu peguei o meu navio e fui em busca de encontrar um lugar bem melhor do que o atual pra farmar. E encontramos uma vila. É, eu acho que não teria lugar melhor pra identificar até então. Já até começou a aparecer alguns NPCs. Eu só preciso conseguir uma cama pra pelo menos marcar o nosso waypoint. Aqui, essa cama pode ser útil. Na verdade, é só marcar o waypoint. Eu durmo aqui mesmo. E o nosso primeiro objetivo hoje vai ser conseguir chegar até o nível 5. Pra começar a fazer uma outra história. E bom, a melhor forma de rushar pra conseguir XP é fazendo missões. Então eu vou precisar encontrar pelo mapa algum NPC que tenha um ponte seu gastão em cima da cabeça dele. Ou eu posso fazer uma coisa melhor ainda. Tá, Erangole, você vai ser um bom garoto e vai me ajudar a farmar o mais rápido possível, tá? Fica aí quietinho. Ok, ele não consegue me bater daqui. E eu só preciso acabar com ele pra gente já melhorar as ferramentas. A minha espada quebrou de novo. Mas agora eu fiz uma melhor. Uma de ferro. Não só uma, como duas. E como eu precisava de comida também, eu fui atrás de preparar isso. E enquanto o nosso alimento tá assando, eu tava dando uma olhada na loja e eu acho que já dá pra comprar alguma coisa com os 5 moedas que a gente tem. Mas o mais interessante seria a gente pegar a nossa vassoura. Porque com ela eu posso sair voando pelo mapa. Porque as roupas não são tão importantes assim. Ok, a vassoura custa 25 moedas. E eu tenho 5 por enquanto. Mas agora as coisas vão melhorar um pouco. Porque eu tenho comida. Eu precisava encontrar só um NPC que me desse uma missão. Enquanto eles não aparecem, a melhor forma é a gente ficar brigando contra os javalis mesmo. Não tem como. Ah lá, apareceu. Tem um bem ali na frente. Perfeito. A gente já pode pegar a missão com ele. Algum bandido está me ameaçando. Pode cuidar dele por mim? Tá, a gente precisa acabar com um bandido. Quem será que são os bandidos que aparecem pelo mapa? Cara, eu tô achando que esses de nível 15 são os bandidos. Porém brigar com eles agora seria burrice. A não ser que eu... Ok, ele tá com a vida quase no final. Eu só preciso desviar do ataque dele. Desviei. Agora vamos pegar um combo. E boa, mano. Era realmente o bandido que eu tava atrás. Com isso conseguimos a nossa recompensa. Agora temos 10 moedas. E eu também upei pro nível 6. Enfim, podemos começar no modo história da Adol. Vamos ver então o primeiro modo história. Ah, e esse cara que aparece antes do Asta usar antes de magia, né? Tá, ele não é tão forte se não tiver errado. Então a gente consegue combar ele de boa. Tá, ele tem essa parada que prende a gente. É só desviar e voltar a combar. Boa. Nossa, ele me deu 300 de XP. Isso me deixou muito forte. Eu acho que ele seria um pouquinho mais forte. Ó, já liberou outro carinha com missão. Ah, tá. Missão de acabar com o Javali de novo. Agora vai ser mais fácil porque eu tenho uma espada de ferro. Primeiro já foi. O seguro também já foi. Eita, pega. Eu precisava só de 3. Olha o tanto que apareceu. Caraca, agora que eu vi minha vida. Eu tô com 5 de vida só. Não tem uma forma rápida de eu recuperar minha vida, não? Ela demora muito pra voltar. Não! E pronto. Acabamos com o terceiro Javali. E ele também me deu XP. Vem cá, grotão. Eu posso estar ficando louco, mas eu acho que o Yuno tá aqui perto. E ele é nível 20. Será que a gente consegue brigar contra o Yuno agora? Óbvio que não. Nem sei porque eu cheguei a pensar nisso. O Yuno é muito forte. Ó, comida. Belezura. Mas agora é hora de memer. Ô, village, me dá essa cama aí. A gente já conseguiu evoluir muito na addon. Mas uma coisa importante que eu quero muito não aconteceu. Que é ganhar o nosso primeiro Grimório. E parece que nessa addon a gente ganha o nosso Grimório depois que eu tiver um pouquinho forte. Talvez quem sabe completar o modo história mais um pouco. A fase nível 2 ainda não tá disponível. Tem que estar no nível 10. Tá, então já vou até aproveitar que tem um Javali aqui perto de mim. Já vamos pôr mais um pouquinho pro nível 10. E a gente já consegue a fase. Hum, ainda preciso de 5 de XP. É, vai ter que ser com você, meu caro. Obrigado. Beleza, será que agora aparece? Eu tô no nível 10 já. É, ainda não tem. Isso porque addon ainda tá no começo. Tem até um livro que eu posso trocar o nosso Grimório. Mas eu nem tenho Grimório ainda. Então a gente não pode parar a evolução. Eu quero chegar em um nível que desbloqueie o nosso Grimório o mais rápido possível. A melhor opção pra ganhar nível rápido seria fazer nas missões. Mas é difícil aparecer os NPCs e dar missões pra gente. Só que eu tenho uma ideia. Vamos acabar com esse Javali antes. Agora eu vou começar a brigar com NPCs de nível alto. Por exemplo, eu tenho um NPC de nível 10 ali embaixo. E se eu chegar nele e der um tapa nele, ele vai começar a me seguir, certo? Agora eu só faço uma torre e a gente já consegue farmar com ele muito rápido. Porque provavelmente ele deve ser muito forte. Sim, e ele tem Grimório. Então é bom de eu ficar longe dele, senão a gente perde. Ok, ele tá usando o Grimório dele. Vamos afastar e dar mais uns tapas. E boa, ganhamos 40 de XP. É, não foi lá aquelas coisas que eu imaginei não. Eu vou dar uma pequena andadinha pelo mapa pra ver se a gente encontra algum NPC de missões. Porque assim a gente também junta dinheiro. Outra coisa muito importante. Eu não vi se tem craft na addon. Mas já a gente vê isso, porque eu acabei de encontrar outra missão. Ih, já valei de novo. Mais uma missão completa. Já temos 20 moedas. E olha só como vale a pena a gente começar a explorar o mapa. Acabou de aparecer outro NPC que eu não tinha visto ainda. Ele tava aqui perto. Ó, nível 20. E bem, olhando a nossa craft table, parece que não tem nenhum craft pra gente fazer. Nem mesmo de Grimório. Mesmo se eu vier aqui e pesquisar Grimório e colocar em todos, não tem nenhum craft. Então tá confirmado que a única forma de eu conseguir o nosso Grimório é o pano de nível cada vez mais. E eu já tô no nível 11. Vamos pegar aqui mais uma missão. Ah, já valei de novo. Ok, mais uma missão completa. Beleza, a gente conseguiu juntar 25 moedas, gente. Posso vir aqui na loja e comprar a nossa vassoura mágica. Ué, tá falando que eu tô sem moedas? Ah, eu tenho que colocar ela como se fosse no nosso estoque. Bacana, por essa que eu não sabia. Agora temos 25 moedas no nosso estoque. Que a gente pode vir na loja e comprar a nossa vassoura. Ok, agora eu tenho que saber como é que eu uso ela. Olha isso, eu tô voando com a nossa vassoura mágica. Caraca, que da hora, mano. Isso aqui vai ser muito bom pra gente poder se locomover pelo mapa. E começar a evoluir o nosso nível cada vez mais. Até a gente conseguir o nosso primeiro Grimório. Que pra ser bem sincero, eu ainda não faço a mínima ideia de como consegue ele. Mas como dá pra ver, eu ainda tô no nível 12. E chegando no nível 15, muitas coisas vão mudar pra gente. Além do que eu vou poder brigar contra os cavaleiros mágicos. E conseguir entrar pro nosso primeiro esquadrão. Só que antes de ir atrás de conseguir o nível 15, eu preciso ter algumas coisinhas pra facilitar isso. Dentre elas, conseguir uma armadura melhor. Porque sério, eu tô todo peladão. E também tem uma casa, aonde eu vou armazenar os nossos itens e Grimórios. Porém, eu não vou fazer isso sozinho. Opa. Opa aí, rapaz, tudo bom? Vamos vir parar aqui, rapaz. Ixi, eu não sei não, mano. Eu não faço a mínima ideia. Esse aqui é meu amigo Abeia. E eu recrutei ele hoje pra me ajudar com algumas tarefas. Você tá aí com o nível Abeia? Não vem me falar que você tá no nível 0. Tô no nível 0. Você não tem nada, cara. Você não tem uma espada, uma picareta, nada, nada. Literalmente, peraí, você acha que eu vou ter alguma coisa, rapaz? Ah, isso aí é um grande problema. Eu vou ter que te preparar primeiro. E lá fui eu conseguir os itens pra deixar pelo menos o Abeia preparado. Toma aí pra você algumas espadas e também uma picareta. Porque vai por mim. Você vai precisar de mais de uma espada. Oxe, por quê? Porque ela quebra muito rápido. Eu vou fazer um teste aqui. Fala uma pessoa pra eu batalhar aqui. Tá, faz o seguinte, ó. Faz o seguinte, pra você ficando forte, já vai evoluindo brigando contra esses bichos mais fraquinhos aí de nível 1 e nível baixo, até Javalis, pra você ir upando o teu nível, tá? Eu já tô batalhando aqui com o cara level 10. Você acha que eu aguento? Aguenta, aguenta. Aguenta. Ele morreu de primeira. Então não vamos perder tempo, Abeia, porque a gente vai precisar ficar muito forte pra completar nosso objetivo de hoje. Então todo minério que você encontrar pelo mapa, já sabe o que fazer, né? Já tô pegando todos os minérios que eu tô encontrando aqui. Ferro, já encontrei um diamante já, rapaz. Ah, tá, até parece. Só nessa brincadeira eu consegui evoluir pro nível 13. E agora as coisas vão começar a ficar muito boas, Abeia, porque eu já consegui pegar aqui os ferros que eu preciso pra fazer uma armadura. E eu sei, como é que tá a situação? Ó, já minerei bastante, só que eu, pensando aqui agora, você acha que uma armadura realmente vai proteger a gente? Mano, eu acho que não vai, mas é melhor do que a gente não ficar sem armadura. Faz sentido, é verdade. Vou fazer uma armadura então. Então faz armadura aí, faz também umas espadas. E comigo fazendo a minha calça, eu já tô preparado, né, beijão? Tô full ferro. Pronto, Alexei, agora eu também tô pra batalha. Eu tô full ferro, rapaz. Beleza, mano. Ah, né, a gente vai precisar alpar esse nível teu, porque você tá aqui nível agora? É nível zero, hein. Relaxa, relaxa. Isso não vai ser o problema não. Então vamos pegar tudo e vamos voltar pra superfície. E como a gente também precisa de um lugar pra ficar e conseguir guardar nossos itens, Abeia, vamos primeiro ficar com essa casa e com o tempo a gente vai melhorando ela. Já pode colocar tudo que você tiver de item aí, que essa casa agora é nossa. Beleza, só deixa eu ver um negócio aqui, ó. A lista aqui, ó. O que você tá perguntando aí? É, Vila, essa casa é sua, né? Que isso? O cara literalmente foi de F no Vila, gente. É nossa casa agora, rapaz. É verdade, é verdade. E com o tempo a gente pode transformar essa casa em um mega centro em dominatura, essa vila. Mas agora não dá certo não, nem força pra isso a gente tem. Com isso melhoramos a nossa armadura e agora temos uma casa inicial pra conseguir pelo menos guardar nossos itens. Peraí, você ainda não tem seu grimório? Ih, é verdade. Só me segue, Abeia, porque agora a gente vai começar a nossa evolução. A ideia pra gente conseguir evoluir ou é pegando missões com esses NPCs que aparecem ou brigando direto contra NPCs de nível alto. Exemplo isso aqui é de nível 10, ó. Mas daqui é level 10 e eu nem level 1, eu sou, rapaz. Mano, faz o seguinte, ó. Tenta bater nele um pouquinho só pra tu pegar aqui assistência. Vê se conta. Cuidado com os ataques dele, tá? Ele tem grimório. É muito forte, rapaz. Vai desviando, vai desviando que eu já estou aqui pelas costas. Ó, deu uns tapinhas nele. Vamos ver se a gente consegue pegar assistência. Se os dois bater. Ah, eu vou te ajudar aqui, ó. Vai, vai. De frente que eu vou te fazer aqui, ó. Ele tá focando em mim. Vai, pode matar, pode matar. Boa, e aí? Derrotei e ganhei 40 XP só. Só 40? Não, eu não ganhei nada, eu acho. É, então não tem assistência não. A gente tentando burlar o negócio aqui não deu certo. Não deu certo. Então aí a gente vai ter que evoluir cada um por si. A Bia, faz o seguinte. Tenta encontrar o máximo de NPC que você encontrar de nível alto ou pegar as missões, igual eu te falei. E agora pra mim tá faltando só mais dois níveis. Porque eu tô nível 13. E no nível 15 a gente consegue desbloquear o nosso grimório. Então o que eu posso fazer agora é só ficar brigando com os NPCs que a gente encontrar. Eita pega, tem que tomar cuidado porque tem uns aqui que usa grimório. E como é que tá a situação por aí, A Bia? Ó, eu tô derrotando alguns aqui, mas só tô encontrando level 1 nem um level 10, rapaz. Cara, o pior é que não tá compensando nem brigar com os níveis alto, cê acredita? Por quê? Não tá dando nada? Então, pra mim pelo menos não dropa muito XP. Eu queria conseguir pegar os NPCs que tem missão, pelo menos. O Javali tá dando mais do que os NPCs. Eu também acho que compensa brigar com o Javali, porque ele também dropa carne. É elemento. Ó, já tô pertinho de conseguir chegar no nível 14, então eu vou brigar com o Javali. Eu vou seguir tua dica então. Fazer o quê? Nenhum deles tá dando muito XP pra gente? A Bia só morre, velho. Eita que eu fui pego no grimório. Caraca, tomei muito dano, velho. Eu tenho que ficar mais forte rápido. Não tá dando não. Boa! Consegui passar pro nível 14, a Bia. Tô pertinho de chegar no nível 15 já. Ah, você tá no nível 14? Rapaz, tô no level 1 agora. Relaxa, assim que começa. E recentemente eu consegui comprar a nossa vassoura mágica. E olha que legal, quando eu uso ela, a gente pode literalmente sair voando pelo mapa. E a Bia, tem um carinha aqui de nível 15. Quer dar pra brigar com ele? Você que tá mais fraco. Cadê? Cadê? Deixa eu ver ele. Ele tá perto das vilas. Vem cá, pode usar ele que eu vou brigar com outros. Eu vou deixar ele pra você. Na verdade, eu ia falar uma coisa pra você, Alex. Dois contra um, eu acho que ele perde, hein? Eu vou te ajudar a evoluir. Mas pra mim não vai compensar muito, não. Tá, ele usa a Grimório. Então toma cuidado. Nossa, agora eu já fui tão maluco. Aí, boa, boa, boa. Aí, ó. A gente combando junto, a gente acaba com qualquer um, cara. Nossa, mas ele é forte. É, ele é fortinho. Olha o nível dele, nível 15. Aí, pode finalizar. É bom que você pegue o nívelzinho pra você. Beleza. Ah, rapaz. Deixa comigo, sozinho, solado. Tá, agora é bom a gente separar a Bia e cada um pá. Até que você enchar no nível 15. Agora o A Bia tá evoluindo lá e eu tô evoluindo aqui. E eu vou tentar chegar o mais rápido possível no nível 15, gente. Porque eu quero muito desbloquear o nosso Grimório. E detalhe muito importante. Tem chance de vir qualquer tipo de Grimório. Tomara que a gente tenha a chance de pegar um raro. Pode me ajudar? Preciso de alguém que dê conta de alguns Javalis por mim. Mas cuidado, eles são bem fortes. Ah, então se eu derrotar Javalis aqui, ó. Toma, então. O negócio é que eu não tô encontrando aqueles NPCs que dão missões pra gente. Porque com eles vale muito mais a pena evoluir. Então, por enquanto, o que eu posso fazer é só ficar brigando contra os Javalis. E a nossa espada quebrou. Ah, agora ferrou foi tudo. Porque eu não tenho mais item pra fazer, mais espada. Mas em compensação, acabei de encontrar um NPC com missões. Vamos ver qual missão ele vai passar pra mim. De acabar com o Javalis. Isso é coisa boba. Mas antes de brigar contra os Javalis, eu tive que ir atrás de alguns itens. Ih, derrotei. Ganhei aqui 5 moedas. E o meu level já tá aqui no level 5. É, e a solução foi essa. Eu criei um tanto de espada de pedra. Eu espero que tenha sido uma ótima ideia. E essa missão de derrotar 3 Javalis, eu vou ganhar 100 XP. O que vai me deixar mais perto de chegar no nível 15. Então eu não vou perder nem tempo. Já vou atrás de brigar contra eles o mais rápido possível. 1, 2. E por último, o terceiro. Ganhamos a nossa recompensa. O bem, o bem, o bem pro nível 15, galera. E apareceu no chat. Seu Grimório é... Do espaço. Ah, o nosso primeiro Grimório que a gente pegou foi o Grimório do espaço. E pra usar ele, eu tenho que colocar ele na minha segunda mão. E já desbloqueia direto as skills. Mano, a gente pegou Grimório muito raro. Caraca, eu preciso testar ele. Tá, a primeira skill, a gente meio que arremessa essas bolhas que dão muito dano. E eu já até sei de quem que é esse Grimório. Sim, do irmão do Finral. E eu já dei uma mega sorte logo de início. Porque esse Grimório, ele é muito forte. Eu cheguei aqui no nível 15. Agora eu tenho aqui o Grimório da Luz. Deixa eu testar em algum mob pra ver se é forte mesmo, ó. Os únicos mobs que tem aqui é esse creeper aqui. Eu vou testar nesse cara aqui, ó. Toma. Nossa, olha isso. Dois tapas só. O primeiro ataque é a queda do arcanjo. Agora temos a grande orbe espacial. Eu queria testar com alguém um pouco mais forte, né? Não compensa brigar com eles. E tem esse também, que é uma defesa que a gente coloca na nossa frente. Será que ela funciona com esqueletos? Vamos ver se vai funcionar. É, com esqueleto não funciona. Vamos testar essa próxima? É, não dá tanto dano assim. É um Grimório bem forte, porém, ele ainda não tá evoluído. Porque pra ele ficar mais forte, a gente precisa ter muito mais XP do Minecraft. O próprio XP que a gente tem. Eu tenho 17 agora. Mas o bom é que olha só a vontade. Agora a gente pode usar ele mesmo pra começar a evoluir o nosso nível e ficar mais forte cada vez mais. Além disso, como agora eu cheguei no nível 15, a gente pode tentar fazer a missão dos Cavaleiros Mágicos. E eu quero conseguir entrar no Avorecer Dourado. Mano, eu já consegui o meu Grimório. Deixa eu ver se o Grimório, eu quero ver. Vai, mostra aí, rapaz. Não, não, não. Você conseguiu o teu também? Ah, consegui, mas eu não vou falar não. Não, não. Vamos ver o seguinte, ó. Os dois mostram ao mesmo tempo. Pode ser? Tá, vamos. Vai, vai. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Bem! Fui. Tá, eu não sei qual é o teu, mano, pra falar a verdade. Usa o componeio dele pra eu ver. Vou usar um bem fraquinho que tem aqui, ó. Pode usar, pode usar. Aqui, ó. Pera aí, espada da luz. O nome dele? Esse mesmo, rapaz. Caraca, que da hora. E o meu é do irmão do Finn Hall. O do portal. Mas eu acho que o meu é mais forte, tá? Você quer fazer uma briga pra ver qual dele ser mais forte? Eu tô bem. Vamos, vamos, vamos. 3, 2, 1, go! Ah, você vai ver, meu bom. Você vai perder feio com esse Grimório teu. Eu vou usar até a moça. Que isso? Beleza, já ficou preso e vai tomar o combo. Você só precisa ficar perto de mim pra você acertar, velho. Essa flecha aqui é a mais forte que eu tenho. Então vai, usa ela, usa ela. É ótimo que eu teste isso aqui. Pode usar, pode usar. Começa até chover. Vem cá, toma! Nossa, por que o seu é mais forte que o meu? Tem algo de errado aí, rapaz. Toma, abeia! Peraí, peraí. Tem uma coisa pra falar. Eu tô nível muito mais abaixo que o seu. Que nível que você tá? Nível 15. Eu também tô nível 15. Não, tem algo de errado, então. Ah, você perdeu, você perdeu. Não, não perdi. Só falta experiência. Com isso, eu consegui o Grimório espacial. E o abeia conseguiu o Grimório da luz. Que, por sinal, é muito forte. Só que ele não soube usar e perdeu feio pra mim. Eu deixei. Como esse Grimório é forte, eu poderia muito bem ficar só com ele até a série terminar. Mas lembra do que eu falei? Ao invés da gente solpar, eu quero zerar ela por completo. Então, a minha ideia é conseguir ter todos os Grimórios, upgrades e itens dessa ado. E a casa onde eu vou reunir os itens era assim. Agora, eu dei uma pequena mudança nela. Porque assim vai ter espaço pra gente poder guardar todos os itens. E uma coisa que eu já queria testar pra ver se vai dar certo é isso daqui, ó. Vamos pegar nosso Grimório e já colocar ele na moldura. E a gente não perde ele. Até porque ele não é um item que eu consigo. É a minha magia. Então eu posso usar o quanto eu quiser. Olha lá. Tenho de volta. E hoje eu quero conseguir esse Grimório. Só que primeiro a gente precisa saber quais itens e quais Grimórios tem nessa ado. Então eu entrei no meu mundo do Criativa onde eu faço testes. Essa ado, ela tá no início. Então não costuma ter tantos itens igual aos outras adas. Dá pra gente ver que tem as roupas, a vassoura que a gente já conseguiu. E aqui na parte de baixo tem alguns Grimórios. Temos o Grimório de Anti-Magia, o das Correntes, de Vento, o Espacial e o da Luz. Então são 5 Grimórios no total e esses itens. Tem até uma poção de mana. Então são esses itens que eu vou ter que colecionar todos antes de acabar Adam. E agora voltando pro nosso mundo da série. Pra trocar o nosso Grimório, eu tenho que comprar. Ele custa 40 moedas. Além disso, os outros itens também custam dinheiro. Porém, como eu cheguei no nível 15 recentemente, eu também posso entrar pros Cavaleiros Mágicos. Só que pra isso, a gente tem que derrotar o nosso adversário que eu vou fazer isso agora. Quem que é o nosso adversário? Ai... Tá, mas ele não é tão forte, gente. Dá pra eu conseguir solar ele de boa. O complicado é o Grimório que ele usa, que dá um daninho mais do que eu esperava. Ele me acertou em cheio, cara. Eu tô com 7 de vida. Tá, vamos usar nosso Grimório de longe pra dar um dano alto nele. Desvida o Grimório dele. A magia dele é muito poderosa. Eu não posso brincar, não. Mas eu também tenho uma magia muito forte. Ok, derrotei ele. Seu esquadrão é Touros Negros. Caraca, é literalmente o meu esquadrão favorito do anime. Ai, ó o meu manto, velho. Eu vou tentar usar isso aqui. Será que dá pra gente usar? Dá, ele fica no lugar da calça. Caraca, que da hora, galera. É, a roupa não ficou tão bacana. Mas não dá nada, não. Somos oficialmente dos Touros Negros. E agora estamos usando o manto do meu parceiro Yami. E como eu quero trocar o nosso Grimório e conseguir pegar outra magia, digamos assim, a gente precisa desses carinhas daqui pelo mapa. Que passam missões que dão dinheiro. Tá, a missão do Javalis é a mais fácil. Só que ela só dá 5 de moedas. Eu queria pegar missões um pouco mais caras. Só que a gente vai ter que explorar pelo mapa pra encontrar. Vamos só completar a primeira do Javalis, que é bem fácil agora que a gente tenha esse Grimório muito forte. E até então, ele pra mim é um dos Grimórios mais fortes. Só que a gente vai ter que testar os outros Grimórios pra ver se realmente isso é verdade. E o último Javali tá aqui embaixo. Vamos acabar com ele de uma vez. E pronto, missão completa. Já ganhamos mais 10 de moedas. Eu já vou deixar elas armazenadas. Agora temos 10 moedas. É, e por que que eu tô com esse tanto de espadas? Eu tava usando espadas pra conseguir farmar enquanto eu não tinha o Grimório. E bem, eu fiz esse tanto pra conseguir farmar mais rápido. Só que a gente não vai usar isso aqui mais pelo visto. Opa, mais uma missão. Eu vou ter que pegar o máximo que der. Ah, missão de Javali de novo. Só uma dúvida. Agora que eu entrei pros touros negros? O que eu ganho com isso? Vamos ver vindo aqui agora. Cavaleiros mágicos. Aí a gente tem missões dos touros negros. Isso aqui é legal. A missão número 1 a gente faz o quê? Derrote dois bandidos e a gente ganha 10 moedas. Ó, já é dinheiro, galera. Já é dinheiro. Os bandidos são os NPCs que aparecem pelo mundo, tá? Aquele ali não é um bandido. Os bandidos são de nível 10. Já tem até outra missão aqui embaixo. Então vamos correr. Vamos completar a missão dos bandidos e já pegar outra missão. Porque eu preciso reunir dinheiro pra conseguir trocar nosso Grimório. Esse aqui, sem dúvida nenhuma, é um bandido. Então eu não vou usar nosso esparo contra ele. A gente vai usar a nossa magia porque ele também tem Grimório. Então eu preciso ficar o quanto longe dele melhor. Tá, ele é mais forte do que eu mais te dei. Nossa, ele acertou magia na minha cara. Tá vindo outros? Boa, acabei com o primeiro bandido. Mas a missão é acabar com dois. Vamos ver aonde tem mais um. Tem outro aqui do lado. Tá, eu só não posso deixar que ele me acerte igual aconteceu aqui agora. Vamos usar nossa vassoura mágica. E vamos sair daqui um pouquinho de perto. Eu consigo brigar com ele em cima da vassoura mágica? Se isso der certo, vai ser uma briga de magias muito legal. Dá certo. Dá muito certo. Que da hora. Eu posso usar isso contra o Javaris. Tá, mas ele tá me acertando. Então eu acho que não tá valendo muito a pena a gente ficar com a vassoura mágica não. Vamos pegar ela de volta e bora fodar ele. Toma a magia que eu arremesso ele pra trás. Tá, eu vou testar usar nosso escudo quando ele usar magia em mim. Enquanto ele não usa. Olha lá, vou usar magia. Usei escudo. Legal, funciona. Ah, ele se cura. Não posso deixar isso acontecer não. Galera, fiquei sem mana. Agora a gente vai ter que ir na espada porque senão a gente vai perder. Por favor, perde vida, cara. Perde vida logo. Boa, conseguimos. Essa foi difícil. Caraca, eu não sabia que eu ficava sem mana, galera. Aquela barrinha azul parece que é minha mana. Então eu preciso tomar cuidado pra não perder ela. E dessa vez eu ganhei 10 de moedas. Perfeito, já temos 20. Mas pra trocar o nosso guimoro a gente tem que ter 40. Eu tinha encontrado outro NPC que tava me dando missão. Se não tiver errado ele tava por aqui, tá? Mas ele sumiu. É, a gente perdeu o NPC que tava aqui. Vou pegar nossa vassoura e a gente vai ter que ir atrás de outro. Quanto mais NPCs de missões eu encontrar melhor. Se bem que ainda tem a missão dos cavaleiros mágicos. Só que a missão número 2 eu tenho que estar no nível 20. Pode ser uma boa opção também. A gente chegar no nível 20 pra conseguir mais dinheiro com os touros negros. Já fui pro nível 17. Mais um pouco de XP. Mas só isso se é pouco. Eu preciso demais. Eu precisaria encontrar missões rápido. Começaram a aparecer mais. Tem outra aqui com missão. Já valei de novo, cara. Ok, mais uma missão completa. Mas eu tenho ainda 25 moedas. Será que se eu brigasse com um NPC de rank alta a gente ganharia mais moedas ou é apenas só por missões? Se bem que eu poderia repetir o nosso modo história. Será que tem como? Aceitar. Não, não tem como fazer o modo história. O único problema é que se eu ficar só fazendo missões e missões vai demorar muito pra gente farmar. E os NPCs não aparecem toda hora. Tem outra aqui na frente mas eu acho que vai ser do Javalis de novo. Ah lá, do Javalis. E a gente ganha só 5 moedas. Ah, agora lascou. Como é que a gente vai farmar rápido se a única forma de ganhar dinheiro agora é com ele? Pelo menos o brigando enquanto Javalis a gente vai ganhando XP e aí eu chego mais perto de ir upar até o nível 20 que é o nosso objetivo. E acabar com o Javalis? Bom, é uma tarefa bem rápida. Então não vamos reclamar não. Vamos fazendo as missões uma vez de cada vez que é bom que a gente vai melhorar o nosso XP. Mais 5 moedas. Porém eu fiquei com 3 de vida. Fui muito pouco essa, tá? E agora ficou faltando só mais 10 moedas pra gente poder trocar o nosso grimório. Saiam de perto de mim, Javalis! Eu que criei alguma coisa na Adam que abriu essa parte daqui. A gente pode ir trocando. Tem um teleporte, portão do anjo caído e zona de mana. Vamos pra esse lugar pra ver o que acontece? Tá, porém eu não sei como faz, gente. Só sei que eu apertei alguma coisa que ativou isso. Parece que pra usar essas 3 opções secretas eu preciso ter mana. Então eu não vou gastar as manas com magia até carregar nossa mana por completa. Ó, e apareceu o objetivo de derrotar os bandidos. Não sei o que eu fiz, só sei que deu certo. Eu vou atrás dos bandidos agora só usando a nossa espada. Porque tem muito mais coisa nessa Adam do que a gente só ficar farmando, parece. E agora que eu descobri isso, vai ser ótimo pra gente conseguir dinheiro. Beleza, completamos mais uma missão. Ah lá, apareceu de novo. Tá, a nossa mana carregou por completo e eu já tenho 40 de moedas. Vamos apertar aqui. Tá, sim, a gente troca. Vamos pra zona de mana. Também tem o teleporte mortal que eu não consigo usar. E por que quando eu aperto o shift a nossa mana gasta? E eu tô achando que essas opções ainda não foram adicionadas na Adam. Olha só agora. Tô com a mana completa de novo. Vou apertar a shift pra ver se vai completar ali. Eu escutei barulho de algum portal, hein? Ó, a gente criou um portal. Isso aqui são outros poderes, então, do nosso Grimório. Que legal, galera. E eu achando que era alguma coisa o Cavaleiro Mágico. Vamos ver se vai dar certo. Aceitei. E dessa vez não foi. É. Então, vou testar esses ataques com esse carinha daqui. Vamos bater nele. E a missão funcionou, tá? A gente consegue pegar a missão várias vezes pra conseguir dinheiro. Vamos usar nele aqui. Então, a zona de mana. Legal, a zona de mana vai carregar a nossa mana. Legal. Já esse teleporte daqui, vamos ver como é que ele funciona. Dá ali. Ô, louco! Mano, apareceu... Quem que esse cara que apareceu ali agora? Era que eu tava brigando. Eu acho que não era, não. São poderes especiais do meu Grimório que deixei a gente mais forte. Tá, vamos usar a zona de mana pra carregar aqui e o Asta acabou comigo. Agora eu aprendi. Aquelas opções que aparecem são outras magias que a gente pode usar como o teleporte mortal ou o portal do anjo caído. Calma, calma, calma. Pera aí. Eu tava brigando com o Asta? Será que ele tá naquele lugar que eu tava ainda? Porque não faz sentido. Da onde o Asta veio? Ou será que ele spawnou naturalmente pelo mundo? Agora eu tô em dúvida. Não, ele não tá aqui mais, vai. Ele sumiu. E se eu usar aquela magia de novo? Teleporte mortal. Vamos lá. Não, era o Asta mesmo. Ele tava aqui perto só que ele sumiu agora. Ele tá ali embaixo. Realmente é o Asta. Hum, mas é perigoso a gente brigar com ele. O Asta é o Asta, cara. A não ser que... Eu acho que não foi uma boa ideia brigar com um cara que corta a minha magia. Literalmente, o Asta usa a anti-magia. Ele é a pior pessoa que eu poderia estar brigando agora. O que eu fui inventar na cabeça? Tá, vamos tentar usar o portal do anjo caído nele. Só que ele tá muito perto. Eu tenho três de vira só. Tá, vamos mirar no Asta e dale, portal do anjo caído. O que acontece se ele entrar aqui dentro desse portal? É, percebi que eu não tô forte pra brigar com o Asta agora. E eu tenho 40 de dinheiro. Agora a gente pode vir aqui na loja e trocar o nosso grimório. Ah, não! Peguei o grimório das correntes, mano. Ele não é tão bom assim. Vamos ver como é que é os ataques dele. Ele tem um ataque da corrente que eu nem tô vendo como é que funciona. Ah, tá. Olha isso que legal. A gente bate e sai correntes. Temos as correntes do chão. Ó, interessante. E a dança da víbora. É, pode ser um grimório legal pra gente conseguir chegar até o nível 20. E como tem uma missão rolando, talvez seria uma boa testar com os bandidos. Ai, ai, ai. Olha só quem tem aqui. Será que ele é difícil de derrotar? Não vou riscar por agora, não. Não tô tão forte? Eu vou testar com os bandidos. Vamos usar aqui o nosso grimório das correntes. Ó, até que é um grimório legal. Nossa, julguei esse grimório à toa porque ele é bem forte. Talvez seja um dos melhores grimórios pra conseguir farmar. Olha o tapa da corrente. A gente dá um dano altão. Posso atacar ele de longa distância e ainda prender ele. Caraca, que grimório bom. Muito bom mesmo. Adorei esse grimório. É, só que ele gasta uma mana alta, tá? E conseguimos derrotar o primeiro bandido, mas não contou. Foi porque ele morreu de queda. E pronto, completamos a missão e ganhamos mais 10 de moedas. É, me enganei. Esse grimório realmente é muito bom. Já vou até aproveitar e guardar ele aqui dentro na nossa coleção. Mas a minha ideia é conseguir ter todos os grimórios da Ado. Tanto que dentro da minha casa eu tô colocando todos... É... Tudo bom? Bom, bom. O que você tá... Devolve, devolve! Pilantra, seu safado. Peraí, deixa eu usar o negócio da você. Devolve, devolve. Já devolvei, rapaz. Já devolvei. O que você tá fazendo aqui no meu mapa? Posso saber? Ué, então. Eu tava dormindo aqui, ué. Eu acho que você me deixou dormindo aqui sozinho. Tá, você pode ficar se não roubar nada meu, hein? É, tá bom, tá bom. Sim, sim. Na verdade, eu tive uma ideia do que você pode me ajudar hoje. Foi até ótimo ter entrado no meu mapa. Vem aqui. Ah, fala aí, fala aí. Qual que é o desafio de hoje? Recentemente, eu briguei com o Tom Asta e fui solado. Não só uma, como duas vezes. E agora, Bea, com a tua ajuda eu vou brigar contra alguém um pouquinho forte. Você tem o grimório da luz, não tem? Isso mesmo. forte, vai dar pra você usar que é uma coisa bem interessante. Me segue. Peraí, você quer que eu faça o trabalho duro, então? Não, não. Na verdade, você vai me ajudar a derrotar um outro carinha forte pra ver o que ele dropa, entendeu? A Bea, a gente tem que derrotar esse senhorzinho de cabelo branco. Peraí, Alex. E ele é level 20? Não parece, mas ele usa anti-magia. Então, tipo assim, ele é o contrário da gente que usa magia. Então, o que vai acontecer? Eu vou usar as correntes nele e ele vai começar a me focar. Agora tá a hora, Bea. Usa o máximo de poder que você puder nele que ele vai tá focando eu. Eu vou com tudo, então. Nossa, ele já me acertou em cheio, velho. Tem muito javali? Você já morreu, a Bea. Isso é muito ruim, velho. Eu deixei. Isso daí é só pra igualar. Pronto, Alexei. Voltei aqui. Agora eu não morro mais, não, rapaz. Beleza, mesmo estratégia. Só acaba com esse javali antes. Aí, Bo, que ele tá atrapalhando a gente. Tá, peraí. Vou prender ele. Fala pra você que ele já tá indo, hein, Alexei. É mesmo, ele tá acabando no final. Ah, dá pra gente chegar aqui no X1 aqui, ó. Não, Alexei, ele é muito forte. Eu te falei. Fica longe, fica longe. Peraí, eu vou tentar usar o meu escote. Boa! Você acredita que ele deu 80 de XP com todo esse trabalho? Peraí, só isso? Só isso? Ele não me dropou nem a anti-magia dele. Eu tô indignado. Mas ainda tem vários NPCs que eu preciso derrotar pelo mapa e ver o que eles dropam. Agora eu tenho o nosso Grimório das Correntes. Porém, eu quero trocar novamente o meu Grimório pra testar outros Grimórios. E a Bea, eu vou precisar da sua ajuda pra isso novamente. Opa, meu serviço é bom aqui. Ele morreu de novo, mano. O a Bea só morre, velho. E aproveitando que você tá aqui, você vai me ajudar a farmar moedas pra eu conseguir trocar o Grimório. E se você quiser, você também troca o teu. Ah, como que faz isso? Me ensinei. Mano, a gente vai precisar ter 40 moedas. E a melhor forma de conseguir elas é fazendo as missões. Já conseguiu encontrar o seu esquadrão que você vai entrar? Ixi, nem comecei ainda. Mas eu vou descobrir. Então faz aí a missão dos Cavaleiros Mágicos que eu vou até te ajudar. Acabou que eu farmo dinheiro também. Derrote meus adversários. É, é isso aí, ó. Ele é nível 10. Nossa, ué, ué. Ele também usa Grimório, filho, né? Não é coisa ruim, não. Ele é bom pra caramba. Eu não consigo relar nele, por quê? Aí, boa. Quebrei. Quebrou. Boa, boa. Vai lá, vai lá. Acabou com ele. Acabou com ele. Pra ver qual que vai ser teu esquadrão. Deixa eu prender ele pra você. Eu te matei sem querer. Foi mal, velho. Eu acho que você confundiu no negócio aí, hein. Desculpa, que as correntes é forte demais. E aí, apareceu o quê? Meu esquadrão aqui tá escrito que é o Leão Carmezim. Ah, mano. Olha o esquadrão que ele pega. Você pegou o esquadrão muito mais acima do meu patamar, velho. O que é o que é o seu? O meu dos toros negros. O que você tá rindo? Não é tão ruim. Não, não é tão ruim. Não, não é ruim não, não é ruim não. E agora que eu e a B tem um esquadrão a gente pode fazer as missões pra ganhar moedas. Então, A B, agora a gente vai começar a fazer as missões do nosso esquadrão. O meu é o do toro negro. Então, hoje eu vou pegar a missão e a minha é derrotar bandidos pra ganhar moeda. Pega a sua e já ir. E olha só, minha missão é mais fácil ainda, hein. derrotar só dois bandidos. A minha também. A minha é dois bandidos. Eu vou até roubar a sua missão aqui. Não, não, não. Sai pra lá. Sai pra lá. Isso aqui é meu. Não. Foi sem querer. Perdão. Bobão, eu sabia que você ia roubar. Esse é meu. Aí. E o bom é que quando a gente derrota os bandidos a gente ganha 10 de moedas. Então, é só repetir esse mesmo processo quatro vezes pra conseguir pegar o teu grimório. Ó, já achei outro bandido. E aqui, você vai querer tocar o grimório ou vai ficar com o da luz ainda? Ó, eu vou falar pra você que eu tô gostando da luz, mas como você falou porque é por sorte. Vai que eu tenho mais azar do que sorte. Azar, né? Não, mas é legal. Vai que vem o melhor que esse. Hum, talvez, né? Vai, que não arrisca no petisco. É, tá. Eu vou só juntar aqui e acabar com ele que ele tá bem fortinho. Mano, esses bandidos dele é fortinho também, velho. A magia deles é bem forte, tá? Aí, boa. Derrotei meus dois. Ah, não contou. Ah, mano. Eu vou ter que derrotar outro. Aí, pra mim falta só mais um. Boa, completei aqui já. Já peguei minha recompensa e tenho 20 de moedas em total. E você? E olha só, eu também tenho 20. Tem 20? Então a gente vai conseguir trocar de Grimório no mesmo tempo. Ó, já vou até pegar a missão dos cavaleiros aqui de novo. Opa. Opa, bom. Já terminou sua missão já? Eu já, você pelo visto não. Eu vou terminar agora, rapaz. Mano, agora eu peguei um cara pra brigar que ele é muito mais forte do que eu imaginei. E eu tô com pouquíssima vida. Não posso ficar perto, senão já era pra mim. E agora, vamos acabar com ele. Até te ajudar um pouquinho aqui, ó. Não, seu safado. Você roubou o meu. Você vai ter que achar outro pra mim agora. Ah, tá bom, tá bom. Vai, filantra. Ó, já tem outra aqui, Alexi. Pode vir. Tá, não rouba não, não rouba não. Me ajuda a acabar com esse aqui, que ele é fortinho. Ele é mais forte que o outro, eu acho. Nossa, ele é muito mais forte ainda. Você viu? Ui, rapaz, isso. É, a magia dele é forte, tá? Forte demais. Tá na vida. Mano, eu tô com 3 de vida só, véi. Preciso acabar. Não! Nós dois morreu, Abeia. Abeia, dei sorte. Ele tá com pouquíssima vida. É só dar um critical nele que aí já era. Já completa a missão. Boa, completei. Ganhei mais 10 de moedas. E além dos grimórios, aqui na Saado, aí a gente tem as roupas. Eu tava muito querendo testar as roupas pra ver se a gente consegue armadura com elas, tá ligado? Porque aqui essa armadura de ferro, ela não tá durando muito não, viu, Abeia? Não é tão forte não, hein? É, eu tô vendo isso também. A gente acabou de ser derrotado por um bandido facilmente fácil. Eu vou fazer a missão mais uma vez porque pra mim tá faltando só mais 10 de moedas. E aí depois eu junto o dinheiro pra comprar as roupas. E aí a gente testa pra ver se ela é forte ou não. Aproveitando que eu tô perto de casa, aqui, ó. Eu deixei aqui algumas carnes assando que a gente consegue do Javalis. Se quiser, pode pegar uma pra você aqui, Abeia. Tem aqui dentro do forno. Opa, pera, que eu tô com bastante fome, hein? Toma aqui, toma aqui, toma aqui. 16 aqui pra você, eu vou te dropar. Pega aí. Ah, não, eu tenho aqui um monte aqui. É, coloca pra assar aí. Que maravilha. Pra mim conseguir agora o dinheiro que eu preciso falta só mais dois bandidos. Se você puder me ajudar aí, Abeiazão, a encontrar uma bandidão aí pra mim tá ótimo, hein? Na verdade, eu vou te ajudar melhor ainda. Quanto dinheiro falta? Eu tenho 30 moedas, falta só 10. Mano, você é o cara. Você é o cara demais, meu parceiro. Vem cá, chega pertinho, chega pertinho. Hora de trocar meu Grimório. Ah, Deus do céu. Tomara que seja um bom... Você vai trocar o seu também? Pode ser, vamos trocar junto, então. Vai, vamos trocar ao mesmo tempo, então. Eu vou tirar aqui meu Grimório. Tirei aqui, vai. Vamos lá, vamos em loja e a gente compra ali trocar Grimório. O que que veio pra você? Alex, você não vai acreditar no que veio. Mano, você não vai acreditar no que que veio pra mim. O que que veio pra você? De novo tá luz? De novo tá luz? Sério? Mano, o meu veio um dos mais roubados. Esse daí não era daquele cara que a gente tava derrotando? É, é o do astro da anti-magia. Ele é muito forte, mano. Caraca, eu já começo com as duas espadas. Vamos fazer uma briga entre você pra ver qual que é mais forte? Tá, qual espada é mais forte? Na verdade, qual magia, né? Na verdade, o meu é anti-magia, o meu nem é magia. A minha veio, a mesma, só que eu ganhei um outro poder aqui. É porque você aumentou teu XP. Caraca, que da hora, velho. Tá, eu entendi como é que funciona. Bora fazer uma briga? Bora. Vamos lá, valendo tudo, hein? Pode usar tudo que você tiver. Vem, 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 vem. Pode vir, pode vir, pode vir. Cai dentro. Pode vir. Beleza, errou. Já acertei o combo aqui neles. Dale. Que isso? E toma. Mano, esse aqui é muito forte. Sei lá o que você fez, né? Esse aqui é muito forte. Nem te acertei, eu consigo. Caraca, esse esporte é forte, hein? Calma. Boa. Nossa, o anti-magia é muito forte, mano. Eu tenho uma coisa pra falar. O que é? O seu só ataca de longe. O meu tem que ser de perto. Puta, também ataca de longe, velho. Olha, olha, esse aqui eu nem sei. Oi, que isso? Você me puxou perto de você. Agora entendi pra que serve. Ah! Pilantra. E a minha sorte foi que a gente pegou um novo livro do que eu não tinha. Então eu já posso guardar ele aqui. Olha aí que bonito que tá ficando. Você não quer colocar o teu de luz aqui, não? Pra ficar mais bonito também? É, uma boa ideia. Eu pensei nisso, tá? Então, de presente aqui pra você. Aí, garotão. Ficou muito linda aqui essa fileira de grimórios. Bom, agora que a gente tá com grimórios diferente, o que a gente pode fazer, Abeia? A gente pode testar as roupas que tem aqui na loja. Porque tem muita roupa que tá legal aqui. E a gente pode comprar, tipo assim. Pra ver se elas dão proteção ou não, entendeu? Deixa eu ver quanto que é o preço de uma roupa. É 10 moedas a cada uma. É uma missão só. Achei que era mais caro. Não, coisa boba. E eu já tenho até a minha missão, que eu já vou até pegar aqui e vou fazer ela. Na verdade, Abeia, eu acabei de chegar no nível 20. E aqui nos Cavaleiros Mágicos, eu posso fazer a missão 2 no nível 20. Que é brilhar contra quem? Quem? Que roupa que é essa, velho? Ah, eu achei que não tá bonito, não. É agora, agora tá melhor. Ah, agora tá legal, agora tá bacana. Agora tá bonito. É a impressão minha, Abeia, ou não tá funcionando a quest 2 da missão? É, isso aqui pra mim também não tá funcionando. Mano, eu vou pegar aqui e fazer a 1 de novo. E aí depois eu tento fazer a segunda. É até bom que a gente testa a nossa anti-magia nos bandidos. Pra ver agora se eles têm força pra ganhar da gente, hein? Rapaz, se derrotou eu, derrota qualquer bandido agora. Ah, faz sentido. Aí, o Abeia tá brigando com o dele. Eu vou brigar com o meu, que tá usando a minha anti-magia mesmo. Pra ver se ele vai aguentar o poder dela. Cara, a anti-magia, pra mim, é o ataque mais roubado que tem. Você perdeu pro javali, não perdeu? Esse javali é mais forte que os bandidos, eu não entendi isso daí. Pô, cê é ruim, cê é ruim, ó. Vou acabar com os dois. Mano, solei os dois, véi. A anti-magia é muito forte, hein? Vai ficar tranquilo, ó. Vou fazer um teste aqui, Alex, ó. Deixa eu fazer um teste. Dá um tapinha aqui, eu tô com o level, vida cheia aqui, vai. Com a minha espada ou sem espada? Com a espada, vai. E aí? Dá um dano, hein? Dá 6 de coração. Dá um dano muito alto. Sendo que a gente tem 20, ó. Aqui, ó. Agora que eu consegui pegar aqui, eu vou equipar aqui a minha Ropitia, ó. Virei o Asta agora, com a anti-magia, a roupa dele. Peraí, ele dá muito mais a proteção aqui, hein? Tá, vou colocar aqui o peitoral. Protege o 3. Legal, agora a roupa. Ó, protege mesmo. Protege, hein? Você colocou o seu manto? Vou colocar também. Pronto, coloquei. Agora protege mais ainda. Caraca, mano, agora ficou muito top. A proteção é bem alta. Nossa, o A B foi inteligente agora, foi muito inteligente. E fala que eu combinei aqui, ó. A minha roupa combinou com o cabelo, com tudo. Mas agora que a gente conseguiu fazer a missão 1, vamos testar a 2 pra ver se funciona. É, não funciona. Nesse que dá, não tá em desenvolvimento ainda. Só tem uma coisa bem interessante, galera. Eu tô aqui com a anti-magia. Ela tem duas habilidades. Essa primeira e a segunda. Porém, ela não tem só essas habilidades. Ela tem outras. E pra conseguir elas, a B, olha que legal. Eu tenho duas formas, ó. Eu tenho aqui o voo com a espada. Eu consigo literalmente voar com a espada embaixo. Igual no anime mesmo, olha que legal. Por que a minha não faz isso? Talvez a tua faça. Você tem que colocar o slot na oitava, na última hotbar. Mas além dela, eu tenho essa outra forma que eu não consigo usar ainda. Eu preciso falar com o Asta. Hum... Ao invés de a gente brigar com ele agora, eu vou ter que conversar com ele. Agora vamos pedir perdão, né? É, a gente vai pedir perdão e falar. Ô, me ajuda a ficar mais forte agora aí. Acabou a cara lavada. Ó, achei o Asta. Não bate nele, tá? Vamos conversar, vamos se viu. Ah, tá. Oi, tudo bem? Aí, conversei com ele, ele falou. Vejo que você tem um grimório de anti-magia em sua posse. Tem uma missão pra você. Eu tenho que derrotar oito bandidos. Caraca! Ah, mas... Eu paro pra pensar, Alex. E agora você tá mais forte. Então oito bandidos pra você é como se fosse dois javali. Faz sentido. Completo, eu preciso despertar a nossa forma muito forte da anti-magia. E ainda tá faltando um último grimório que a gente não pegou, Abeia. Que é o grimório do vento, do Yuno. E se eu tentar arriscar um pouco, eu tenho aqui, ó, exatas 40 moedas. Mentira, vai, vai, vai. Pode arriscar, pode arriscar. Tá, Alex, vou pegar, vai. Vai, compra. E aí, o que que veio? Ah, mentira que eu vou dar luz de novo. Veio três da luz seguido. Três seguido. Não acredito nisso. Isso aí é azar demais. E pra conseguir completar pelo menos a anti-magia, que é o nosso poder que eu tenho agora, eu tenho que derrotar oito bandidos. A notícia boa é que a anti-magia é a magia mais forte que existe. Ela é tipo muito roubada mesmo. Então acabar com os bandidos vai ser uma tarefa fácil até demais. E é até bom que a gente vai lucrar uma grana muito alta. Vamos até fazer o teste da força da anti-magia com esse cara aqui embaixo que tem grimório. Vamos ver se ele vai aguentar o poder da nossa anti-magia. Vamos usar as habilidades dela agora já. A primeira habilidade, que dá um dano muito alto. E aí, depois de seguida, a gente já usa a próxima habilidade, que dá o maior dano possível. Mano, olha isso daqui, cara. É muito dano que a gente dá nos NPCs. Tirando as skills que também são bem roubadas. Até o tempo do nível 21. Só que pra completar a missão e a gente conseguir a nossa forma completa da anti-magia, eu tenho que encontrar bandidos. Já foi um só por enquanto. E foi aquele que eu acabei de encontrar. Ainda faltam sete no total. E eu ainda vou atrás de conseguir pegar todos os itens dado. Esse cara daqui, eu acho que ele não conta como bandido. Mas eu vou tentar, que é até bom que a gente já forma. Não, ele não conta como bandido. Bandidos são aqueles que tem a varinha de magia na mão. Então, todo mundo que tiver essa varinha na mão, a gente já pode derrotar, que vai ser o bandido e vai contar pra gente. Essa é a sala onde eu tô reunindo os itens pra zerar a série. E eu já tenho quatro grimórios, o total de cinco. Mas ainda tá faltando o grimório do vento, que é o do Yuno. Além das roupitias que a gente não conseguiu ainda. E olha só quem tá aqui perto da gente, galera. Logo, o Asta. Será que agora a gente ganha dele? Vai ser anti-magia versus anti-magia. E também, será que ele conta como bandido? Tá, o problema do Asta é esse. Ele é forte demais. E na verdade, nem compensa brigar com ele. Só pra gente farmar XP. E aí, é perigoso ele acabar comigo. Então, deixa pra lá. Vamos atrás dos bandidos e compensar mais. Já encontrei mais um bandido. Esse aqui vai ser fácil. Ele não é tão forte assim. Já vou chegar daquele jeitão, usando todas as que a gente tem da anti-magia. E ele nem sequer consegue me acertar. O único problema desse bandido é que o grimório dele meio que recupera a vida dele. Então, isso é bem ruim. Nossa, solado. Oh, maravilha. Tem mais um aqui embaixo. Vamos fazer o mesmo esquema. Já usar anti-magia nele. Combar com a espada pra gente não perder tempo. E dale. Fica vendo. Ele vai querer chegar perto de mim. Mas vai ser uma péssima decisão pra ele. E tá ali tão de anti-magia. Nossa, ele me pegou de jeito. Por essa eu não esperava. Esse é o grande problema. A gente não tem vida direito. Eu tenho só 20 de vida. Mas ele tá aqui, ó. Com pouquíssima vida. Então, a gente acaba com ele. E já foi três bandidos. Ó, até uma carne assada. Mas o total são oito. Então, ainda faltam cinco bandidos pra gente encontrar. Opa, mais um. Maravilha. Tá faltando só mais quatro. Já foram cinco. Opa, mais um. Eita, que essa aqui foi facinho. E tá faltando só mais dois pra eu conseguir pegar essa forma. E sério, pode não parecer. Mas essa é a forma mais forte de toda essa hada. Isso porque essa hada ainda tá no início. E mesmo não tendo tanta coisa ainda. Essa forma é muito roubada. Eu quero muito testar ela. Ok, ainda faltam dois bandidos. E pior, fica na noite. É hora de mim ir. Uou, maravilha. Já tem dois bandidos aqui. Tem esse primeiro, que ele é o mais forte. E tem aquele outro. Tá, primeiro eu vou tentar brigar contra esse. Porque ele é o mais chato de brigar. Então, se a gente combale direito. De primeira a gente acaba com ele. Hum, já me acertou o combo. Tá, desviei. Vamos usar aqui a nossa arte magia. E agora a gente só precisa combar ele antes que ele use o grimório de novo. Beleza, deu tempo. Agora ficou faltando só mais um. E ele tá ali em cima. Esse é mais de boa de brigar com ele ainda. Porque ele não é tão forte. Tá, ele vai usar o grimório agora. A gente desvia. Usa a arte magia nele. Tá, pega, joga ele aqui embaixo. E ele tá no final da vida. Bloque. Missão completa. Fale com o Asta. Tinha um Asta aqui, só que ele tá meio bravo comigo. Será que dá certo de completar com ele ainda? Parabéns. Agora você vai aprender a usar a forma completa. Mano, então na teoria. Agora eu precisaria vir aqui nessa forma e usar ela, né? Eu consigo usar. Caraca, mano. Olha essa forma, que louco. Só tem um pequeno problema, galera. A gente tem um tempo pra usar ela. Não fica por muito tempo, não. E ela me dá força e resistência. A mais do que eu já tenho. Se ela é realmente forte assim, já até sei com quem eu vou brigar. Ah, tem tempo sim. Isso que é o ruim dela. Mas eu quero ver se ela tem realmente toda essa força. Brigando contra o Yuno. Que literalmente é o último grimório que a gente precisa. Tá, eu vou ter que ativar a nossa forma. Ativei ela. Agora eu vou ter que usar toda a nossa força contra o Yuno. Porque o Yuno não é uma brincadeira. O Yuno é muito forte. Só que a nossa forma também é absurdamente forte, cara. Tá, vamos arremessar aqui nele de longe. Caraca, as habilidades até mudam. Ficam bem mais fortes do que antes. Vamos desviar dele. Dar uns tapas. Desviar porque ele vai usar o grimório. Já consegui desviar. Toma. Beleza. Aceitei o como e encheu no Yuno. Só mais alguns tapinhas. E dale. Caraca. Ele também tinha que conseguir solar o Yuno, galera. E olha que o Yuno é muito forte, tá? Com isso a gente conseguiu a forma completa da nossa anti-magia. É uma pena que ela tem tempo pra usar. O mais legal dela também é isso aqui, ó. O voo com a espada é muito louco. Acabei de entrar no meu mundo de teste no criativo. Porque eu vou dar uma olhada no que tá faltando ainda. As roupas a gente pode comprar tranquilo. Isso é muito fácil. Só que na parte dos grimório, ainda ficou faltando o grimório do vento. Que é esse daqui. O grimório do Yuno, que a gente acabou de brigar. E ele é bem forte, tá? E além do grimório do Yuno, ficou faltando só as roupas. E com isso a gente já vai ter feito tudo que existe na addon. E conseguir o que tá faltando pode parecer fácil, mas não é. Vai por mim. Se eu vier aqui no nosso menu e vier em loja, dá pra ver a quantidade de coisas que tem pra gente comprar. E eu ainda preciso trocar o nosso grimório pra pegar o do vento. Então são 40 de moedas. A vassoura a gente já tem. Então precisaria das roupas. São 4 roupas no total? 10, 20, 30, 40, 50. Totalizando tudo, eu vou ter que conseguir 90 moedas. Pra conseguir zerar o mod por completo. E esse cara aqui, me dropa uma, vamos testar. Será que ele é forte também? Eu acho que ele não é considerado como bandido. Então, tipo assim, não deve ser tão forte como eu tô achando. É, ele só me dá XP. Além disso, tem as missões dos cavaleiros mágicos. É... Me deu muito certo. E é por isso que pra conseguir aquele dinheiro, a gente vai ter que vir aqui. Nos cavaleiros mágicos e pegar a missão número 1. Porque a gente consegue pegar ela várias e várias vezes pra fazer e juntar moedas. O problema é esse. Eu tenho que brigar contra bandidos. E vocês viram o quanto é chato brigar com os bandidos. Mas agora a gente tem a nossa forma completa. Então a gente sola os bandidos bem mais rápido do que antes. Só vou ter que encontrar agora onde eles estão, né? Porque eles têm disso, de sumir do nada. Opa, esse lugar tá cheio de bandidos. Perfeita pra usar a nossa forma completa. Vamos ativá-la aqui pra gente pegar a nossa força. E dá-lhe. Porque a gente tira muito mais dano quando eu tô usando ela. Eu vou ter que combar eles o mais rápido possível. Pra não sequer nem dar tempo deles curarem a vida deles. Ok, já foi o primeiro. Já bora correr pro segundo. Porque a minha forma, ela tem tempo, tá? Ela não dura pra sempre. E se eu não correr, a gente perde o tempo dela. Aí, já ganhei 10 de moedas. Já vamos guardar elas. E a forma ainda tá comigo. Então não é tempo de eu pegar a missão aqui de novo. Dos cavaleiros mágicos. E aceitar. É uma pena. Que a nossa forma dura por tanto pouco tempo, galera. Mas é só esperar que ela volta de novo. Enquanto isso, eu já posso vir aqui na loja. E comprar a roupa do Iuno. Porque a roupa do Asta eu já tenho. Inclusive, já tô até usando ela. Como é que será que ela fica em mim? Vamos trocar aqui. Ó, louco. Olha como é que fica a roupa do Iuno. É, mas eu prefiro a do Asta. Fica mais legal. Aí, voltou o tempo. Vamos ativar a nossa forma de novo. E começar a combar ele sem pensar nem duas vezes. Vamos usar aqui também a skill da espada. Ai, me acertaram dano. Dale! E a habilidade até muda. Quando a gente tá usando a nossa forma completa. Eu fico muito mais forte ou mais imodido. Já bora encaixar aqui o combo dele. Esse era forte demais. Foi até bom que a gente voltou aqui pra casa. E eu já posso guardar a roupinha do Iuno. Infelizmente, eu vou ter que guardar a do Asta também. Porque a ideia é de colecionar. Ficou faltando a do Revit e do Alvorecer Dourado. E recentemente, eu pedi a ajuda do meu amigo Abeia. Pra conseguir evoluir e também conseguir outros Grimórios. E pela minha sorte, ele deixou o Grimório da luz dele aqui comigo. Além do que, ele também me deixou algumas moedas. Mas eu não vou roubar a moeda dele, não. Eu vou pegar só uma aqui só. Obrigado. Mas a parte importante é que eu também posso testar o nosso Grimório da luz. Eu só preciso pegar ele aqui. E agora, colocando ele na segunda mão, eu já tenho as habilidades do Grimório da luz. Mas calma. Como eu tenho 10 de moeda, eu já posso voltar aqui na loja e comprar a outra roupa também. Hum, essa aqui fica bem feia. Gostei não. Deixei ela aqui mesmo. E vamos ver como é que funcionam os poderes do Grimório da luz. Eita, que ele tem vários e vários poderes. E a melhor forma da gente testar as magias do Grimório da luz. É com esse bandido aqui embaixo. Tem as espadas de luz do julgamento. Que é um ataque bem roubado. Temos o Chicote, que deve ser um ataque de perto. Vamos ver como é que ele funciona o dano. Tá, ele é bem de perto mesmo. Mas ele dá um dano bacana. Temos a espada, que dá 10 de ataque. Que é bem mais forte que as minhas espadas que eu tenho. E eu quero testar isso aqui. Pra que ele serve? Eita, pega! Eu meio que puxei o cara pra minha direção. E acabei com ele. E ainda por último, tinha as flechas de luz do julgamento. Que eu não testei ainda. Mas é só a gente pegar aqui a missão de novo. E a gente já consegue fazer. Além disso, ele tem esses outros ataques que eu não testei. Tem a espada da luz. Eu já tenho ela. Tem a cura de luz. Eu teleporto pra onde eu quiser. E a zona de mana. Eu quero ver esse último ataque. Tá, eu tô carregando ele. E eu solto. Caraca, caem as flechas em cima de onde eu tô. Já vou até tirar esse Grimório. Porque tem outros pra eu testar também o ponto final. Tá, o da Antimagia eu vou deixar aqui mesmo. E esse aqui também eu já testei. Porque o das correntes, eu não vi se tinha habilidades a mais. Vamos ver. Tem o aprisionamento com correntes. Vamos testar aqui nesse bichano. Ah, tá, e o ataque a gente já tem. Não, é diferente. Eu literalmente aprisiono. Já esse aqui, ele dá dano. É diferente os ataques. Que louco! Mas só tem isso também. Então, já posso guardar o Grimório da corrente. Porém, ainda ficou faltando pegar o poder desse Grimório. E é isso que a gente vai atrás de conseguir agora. Eu vou ter que pegar mais uma missão. Já tá rolando a missão. E vamos usar o Grimório da Antimagia. Que é o mais forte que eu tenho até agora. Porque a gente vai ter que ir atrás de caçar mais alguns bandidos. Até eu conseguir pegar 40 de ouro. Então eu fui atrás de completar as missões pra ganhar muito dinheiro. E agora nós temos 50 moedas, galera. É perfeito porque eu queria usar. Tá, antes vamos deixar nosso Grimório da luz aqui. E esse aqui eu nem preciso trocar. A gente já tem o Grimório da Antimagia aqui guardado. Agora é a hora da verdade. Vou vir aqui na loja e trocar nosso Grimório. E olha que maravilha. Seu Grimório é do vento. Caraca, de primeira, mano. Parece que essa hada eu não costumo repetir os mesmos Grimórios. Aí a gente conseguiu pegar todos. E agora do vento. Essa é a pergunta. Esse Grimório é forte ou não? Pra isso a gente vai ter que começar a usar ele pra testar. Dá pra ver que ele tem muitas habilidades. A primeira é um tornado. A gente meio que prende a pessoa em um tornado. O segundo, eu uso vento em volta de mim? Parece que o terceiro são espadas de vento que eu arremesso. Valei, dá dano, viu? Esse quarto eu não entendi muito bem. É uma foice de vento interessante. E o último, sem dúvida nenhuma, é um arco de vento. Que dá dano, tá? Até acabamos que eu já valia usando ele. E a magia de vento é bem forte. Mas eu ainda prefiro a anti-magia. Então, nosso Grimório de vento vai agora pra cá. E com isso, completamos todos os Grimórios e todas as roupas. Ah, é, né? Ficou faltando a última roupa que eu não comprei. É, se eu era bem, eu vou ter que usar essas moedas. E agora, vindo aqui na loja, a gente pode comprar a roupa do Alvorecer Dourado, galera. Que ficou muito top em mim. Mas eu ainda prefiro dos Touros Negros. Então, a gente pode guardar essa roupa daqui. E agora sim, a gente conseguiu reunir tudo que existe na addon. Eu vou até pegar a anti-magia de volta, que é o meu poder favorito. E com a nossa nova forma mais forte, a gente consegue voar até mesmo sem a espada, galera. Porém, só usando essa forma. Olha que louco. E depois de conseguir reunir todos os Grimórios e roupas na série inteira, finalizamos a addon por completa. E depois de conseguir reunir todos os Grimórios e roupas na série inteira. Obrigado.